Salve, salve galerinha mais ou menos Então, bora lá nos embalos de sábado à noite Ou seja, Paris sempre movimentada Isso aqui nunca para Então, bora lá nos embalos É meu povo, tem que prestar muita atenção Porque senão, se fode Tô indo em um aniversário agora De uma amiga da minha namorada É uma portuguesa Ficar esperto nessa região aqui porque tem muito radar Até o Ace já falou aqui Tchau, tchau Não sei se vocês estão ouvindo, mas está muito vento Porque eu tô com a viseira escura aberta Eu tô com o meu capacete brasileiro Então, eu gosto dele, cara Eu gosto muito dele Pra você ver como que são as coisas do mundo Porque a gente tem mania de normalmente gostar das coisas caras Esse capacete é barato, mano Comprei no Brasil, muito barato Mas é um capacete muito estiloso, cara Curto demais Dá uma acelerada aqui E aqui E aqui E aqui Tem que entrar direito aqui, vou esperar sair da frente desse caminhão um pouco Não gosto de ficar na frente de caminhão, é foda, é muito próximo Não gosto de ficar na frente de caminhão 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 Vamos lá. Então, povo, essa aqui é a região do aeroporto. Eu vou passar de frente ao aeroporto agora. Pra quem chega em Paris, normalmente chega por aqui. Ou se não, por Charles de Gaulle. Esse aqui é o Orly. Esse aqui é o aeroporto de Orly. Tá lá escrito lá Paris, Orly lá na frente. Não sei se vocês estão vendo. É aí. Mas...